O seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão O momento em que você me cedeu Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar os papéis do divórcio Flores implorando se ainda voando